Bom, e hoje aqui no Cidadania nós estamos falando sobre arte e inclusão das pessoas com deficiência. Nós estamos recebendo a atriz Lolita Goldschmidt e também a audiodescritora Mimi Aragon e elas estão nos falando sobre o espetáculo A Menina do Cabelo Vermelho que estreia amanhã com esses recursos de audiodescrição e também com tradução em libras. E a Mariana está aqui, né Mariana? Exatamente, era justamente sobre isso que eu queria conversar agora também com a Lolita além da audiodescrição que a gente comentou bastante no primeiro bloco quais os outros recursos vocês estão, quais outros recursos tem intérprete de libras como é que o espaço está sendo pensado para pessoas com deficiência, para o acesso de todos. Claro, nós temos também a tradução em libras que é para ter acessibilidade para o público surdo quem vai fazer a tradução em libras é a Joana Amaral que também acompanhou os nossos ensaios então nós pedimos para ela marcar os momentos mais importantes a peça, ela é bastante plástica, ela é bastante visual o que facilita o trabalho da Joana, né? porque tem coisas que realmente não precisam ser traduzidas em algum momento porque eu vou assistir o espetáculo e consigo entender mesmo sem ouvir alguns momentos, o outro é muito importante o que também em algum momento da produção do roteiro de audiodescrição a gente ficou um pouco aflito ai como eu descrevo isso aqui, né? porque ela era super visual mas foi um barato porque também a gente vai descobrindo esses caminhos, né? então a gente pensou todas essas questões e também falamos com o iluminador como que vai funcionar porque enfim, a intérprete de libras precisa ser vista muda um pouco na iluminação também do espetáculo mas a gente conseguiu deixar redondinho, né? essa questão para que funcione bem vai ser bem bacana eu queria colocar também que nós vamos distribuir mil exemplares do livro A Menina do Cabelo Vermelho que vem com audiolivro amanhã no espetáculo é no... no centro C.E. Érico Veríssimo na Rua da Praia ali isso é bem no meio da Rua da Praia ali no calçadão, no centro C.E. Érico Veríssimo quase lá na General Câmara, né? exato, bem pertinho da General Câmara o auditório é acessível para cadeirantes também é importante lembrar quem usa cadeira de roda também pode ter acesso ao auditório e a entrada vai ser gratuita que facilita ainda mais o acesso de todos e para quem quiser, tem inscrições prévias? como é que funciona para reservar o ingresso? a gente está fazendo reserva antecipada tem um e-mail, né? já está aparecendo já está aparecendo? concorrida essa sessão para a nossa felicidade isso é importante lembrar a audiodescrição como a gente faz uma descrição prévia dos personagens, dos cenários, dos figurinos a gente vai começar um pouquinho antes a gente não tem tempo de descrever durante a peça então a gente começa chegar um pouquinho antes das quatro quem vai tem que chegar antes tem que chegar às três e meia a bilheteria na verdade abre uma hora antes a Lolita abre às quinze embora o ingresso seja gratuito tem que pegar o bilhete na bilheteria e a gente começa a descrição são vinte minutos antes de começar a peça então vinte para as quatro começa a audiodescrição dos cenários figurinos e personagens eu não peço por favor, Mariana, vai lá, vai lá como está a expectativa para amanhã, Lolita? essa primeira sessão plenamente acessível? só deixa eu encaixar na pergunta da Mariana a expectativa de vocês e até com relação ao público porque é um público heterogêneo vem muita criança também, né? como é que essas crianças menores vão? a expectativa de vocês em relação a essas crianças? a idade delas? eu estou com uma super expectativa eu não vejo a hora que chegue essa apresentação então assim, o nosso público ele é bastante misturado já desde o início e eu acredito que vai se manter essa característica a gente tem muita criança normalmente na plateia mas tem muito adulto e adolescente para nossa surpresa e eles têm gostado muito então eu acho que amanhã vai estar super misturado o que também é super rico para o espetáculo porque traz essa multiplicidade também na plateia ela não está só no palco essa multiplicidade está no palco, está na plateia é uma troca importante dizer e lembrar que essa peça ganhou prêmios agora em 2013 agora em 2013 ela foi premiada nós somos indicados a oito tibicoeras e o Douglas Dias levou o troféu de melhor ator coadjuvante a gente gosta de brincar que ele é o orgulho da companhia então a gente está bem feliz mas oito indicações já é bem bacana foi bem bacana nós ficamos realmente muito felizes e daqui para frente Lolita as tuas próximas peças tu pensa em colocar esses recursos também? como é que tu planeja o futuro da própria companhia em termos de acessibilidade? olha Mariana, eu não consigo mais pensar em fazer teatro sem incluir esses recursos porque eles entraram na vida da companhia e os encontros foram maravilhosos as parcerias eternas então a gente pensa já em colocar não como algo que vai vir depois a gente já tem pensado desde o início e eu acho que é bastante bacana que o teatro, eu vou falar de teatro porque é a minha área que o teatro já possa desde o início pensar como que a gente faz para ser para todo mundo e o bacana de vocês é para ser para todo mundo mas visando assim com essa linguagem do teatro infantil que brinca que brinca que não somente que se permite muito isso nós já brincamos também na cena com as linguagens teatrais então a gente vai usar máscara vai usar o teatro de objetos sombras então já é uma grande brincadeira de misturar linguagens claro, sempre tendo o teatro de atores como o norte mas então já está tudo ali nos outros espetáculos a gente tem alguns projetos porque ator sempre tem projeto e a gente já está pensando sim em recursos de acessibilidade porque eu acho que o mundo tem ele tem que começar a pensar dessa maneira e desde o início não é algo que venha depois ele vem junto olha, mais um incentivo agora mais uma participação o Edu pelo Facebook o Edu Tavarda Zunker diz que agradece a vocês por terem esse espetáculo trazerem esse espetáculo a Porto Alegre porque ele vai levar a filha que ela está muito ansiosa para ver a peça amanhã que maravilha não disse quantos anos tem a menina mas com certeza vai ser muito bacana vai ser muito bacana Burias, relembrando então no finalzinho do programa um convite então e os serviços assim que temos que fazer é amanhã às 16 horas mas tem que chegar um pouco mais cedo chega mais cedo mais cedo para garantir faz a reserva faz a reserva pode fazer a reserva tagarelas com 2Ls producoins arroba gmail.com ou 8451 2115 a partir das 15h30 todo mundo chegando lá 15h a bilheteria já vai estar aberta e nós esperamos o público quem não conseguiu fazer reserva aparece aparece e o pessoal vai receber o audiolivro também o livro e o audiolivro o livro e o audiolivro vão ser distribuídos para todo o público presente também vai ser gratuito a gente mostra assim legal que tem audiolivro também né o livro e eu vou abrir aqui Paulinho agora e mostrar que é o audiolivro que tem também mais esse recurso e eu gostaria de colocar que esse a gente está encerrando o projeto Miriam Muniz 2012 que a gente foi contemplado para a montagem do espetáculo com essa sessão então encerra o projeto é a última sessão e também comemorando os dois anos da companhia com essa grande festa não poderia ser diferente então nós estamos muito felizes amanhã com certeza vai ser uma grande festa um espetáculo uma festa uma confraternização sucesso para vocês amanhã com certeza vou estar lá também vai ser muito bom Mariana vai estar lá prestigiando Mariana que bacana assim a Mariana que faz tanto essa defesa da audiodescrição com certeza não poderia deixar de estar lá exato meninas eu também desejo não vou poder estar lá mas desejo tudo de bom para vocês nós agradecemos a sua companhia olha Mariana que vai continuar aqui durante o mês de fevereiro agora o mês de janeiro um pedacinho assim nas próximas semanas eu entro de férias por uns dias mas a Mariana está aqui firme Mariana mais Carlos Machado a nossa equipe com a Amanda Carvalho também e toda a nossa equipe aqui vamos continuar com cidadania diariamente então agradecemos a sua companhia lhe desejamos uma boa noite bom fim de semana até amanhã oh! oh la la! que magnifique! oh la la! são todos os que vai derrotar de féril de féril que magnifique! Meu nome é Rico!